Olá, isso mesmo, eu tô aqui na central de monitoramento da Triunfo com Sebra e olha só, são cerca de 100 câmeras que monitoram as BR-153 e 060 entre a Lexânia e Itumbiara. E nessa época do ano as queimadas são muito comuns, principalmente na parte da tarde, que é quando aí o calor é mais intenso. Pra falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Ricardo Vitorelli, que é diretor de operações da Triunfo com Sebra e conta pra gente, Ricardo, realmente as queimadas são um problema gigantesco nessa época do ano. São sim, Patrícia, são um problema muito constante nessa época do ano, elas atrapalham muito a visibilidade do usuário dentro da rodovia, então a gente pede pra que o usuário nunca pare nas queimadas, não pare o carro e não ligue o pisca-alerta, simplesmente diminua a velocidade e trafegue pelo local da queimada. Na neblina, sempre o farol baixo, o farol normal, não é necessário aumentar o farol, até porque você vai ter um problema de visibilidade pra você e pro outro motorista, então sempre usar o farol normal, diminuir a velocidade, isso é muito importante, às vezes a pessoa está passando por um local de neblina, quer manter a mesma velocidade constante, ou a mesma velocidade da via permitida de 110 km por hora naquele local, não é aconselhável, reduz a velocidade, andando um pouquinho mais devagar, porque você vai ter um limitador de visibilidade muito grande. Acidentes são comuns, a gente tem inclusive um caso que aconteceu há poucos dias de uma grávida de oito meses, estava dentro de um carro parado ali na rodovia, esse carro foi atingido por um caminhão, que disse que não enxergou o veículo. Tem orientação também pro motorista pra poder evitar queimadas, por exemplo, não jogar material, o que esse motorista deve fazer? É, principalmente evitar materiais inflamáveis, né, bituque de cigarro ou qualquer outra coisa que possa iniciar a queimada, e também evitar o lixo na rodovia, tá, o lixo ele propaga a queimada muito mais rapidamente do que somente o mato em si. Inclusive, olha só o flagrante, né, neste momento a gente tem um ponto ali de queimada, um ponto pequeno, mas isso, dependendo da situação, pode se espalhar rapidamente. Sem dúvida nenhuma, nessa época do ano a gente perde o controle, mesmo de fogos iniciados pelos agricultores de maneira controlada, você perde o controle dele muito rápido e isso vira um absurdo na rodovia, então é muito perigoso, a gente pede pra que os próprios agricultores também evitem isso. Quais são as infrações mais comuns encontradas ainda? O celular hoje, ele é algo muito bom pra gente, mas ele acabou trazendo um transtorno muito grande pro motorista, e pra segurança do trânsito, então a gente pede pro motorista não usar o celular. E o uso do celular numa rodovia, normalmente a velocidade é maior, o resultado pode ser o pior. O resultado é trágico, né, vamos falar o seguinte, em quatro segundos que ele perde ali de atenção no celular, em alguns momentos ele trafegou a 100, 200, 300 metros, então é muito perigoso. Pra gente finalizar então, qualquer observação que o motorista fizer de diferente na rodovia, como por exemplo um foco de queimada, a própria neblina, pode ligar, pode entrar em contato com a concessionária, que ela vai tomar as medidas necessárias ali? Pode sim, a gente está à disposição no sistema de 24 horas, via 0800, pra toda ocorrência que o usuário verificar na rodovia atípica, seja ela uma queimada, seja um veículo parado, isso é muito importante falar pras pessoas também, às vezes você vê um veículo parado, você está trafegando numa certa velocidade, melhor do que você parar o seu carro pra auxiliar aquela pessoa, é você comunicar à concessionária, comunica à concessionária através do 0800, 060, 6000, e a concessionária vai mandar alguém lá, já com a instrução pra fazer isso, sinalizar o local e fazer o atendimento ao usuário. Tá certo, muito obrigada pelas informações, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.